Estamos aqui na Febabantec 2024 para entrevistar Andréa Manalino e Raquel Possamay sobre o Centro de Excelência e Inteligência Artificial que a Embratel está anunciando. Vamos entender o porquê de a Embratel investir em inteligência artificial e nesse Centro de Excelência. Andréa, por quê? O porquê é muito fácil. Quando você pensa no cenário hoje, a IA está muito presente. E como é que a gente consegue atender essas demandas do cliente? A Embratel veio trabalhando com isso. Hoje a gente já tem um Centro de Competência onde a gente tem 402 pessoas focadas em Analytics, focada em Inteligência Artificial, para que a gente consiga chegar na ponta e conseguir entregar o serviço ao nosso cliente. E o que acontece? Eu faço uma comparação bem simples. No passado, toda a informação ficava num CPDzinho, lá resumida. Aí veio começar a... No passado, começaram a aparecer os primeiros PCs. Aí a informação passou a estar para o PC e hoje a informação está na mão. Na mão do nosso cliente. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Através do IA. Como é que a gente consegue revolucionar essas técnicas? Em 2017, surgiu o IA. E agora nós somos 300 vezes mais potentes em técnicas de Inteligência Artificial. Vocês vão trabalhar com Inteligência Artificial Generativa também? Também. Também. Já temos cases e já temos soluções implementadas em clientes. Raquel, o que o cliente busca quando vai ao Centro de Excelência de Inteligência Artificial? Ana, o mercado financeiro está ávido para testar a Inteligência Artificial. Tem muitas demandas, muitos desafios que os bancos e todo o ecossistema tem que IA cai como uma luva. Como, por exemplo, criar produtos e serviços muito mais customizados, produtos que tenham uma política verde, que sejam mais inclusivos, que é uma pauta super importante hoje do mercado. Para questões de segurança, porque a IA pode nos ajudar muito no item de segurança, com prevenção de fraudes. E todo esse omnichannel para poder atender o cliente. Eu acho que um ponto super importante da questão da IA é que ela vem para beneficiar, para realmente colocar o cliente no centro das decisões. E para ajudar os bancos, enfim, a todo o segmento da economia a centrar no cliente, com decisões para o negócio, mas voltadas ao cliente. Quais são os clientes que já estão no Centro de Excelência de Inteligência Artificial e o que eles estão buscando efetivamente? Olha, nós temos já vários clientes no Centro de Inteligência Artificial, mas por conta de NJ a gente obviamente não consegue abrir, mas eu posso te garantir que grandes bancos, grandes seguradoras estão utilizando. E o que eles buscam? Buscam segurança e buscam principalmente poder conhecer mais o seu cliente, usar todo esse arcabouço de dados para conhecer melhor o seu cliente e desenhar produtos mais customizados, mais personalizados e mais inclusivos. Quando a gente fala de produtos personalizados, quer dizer, a hiper personalização que cada vez mais o setor financeiro, ou qualquer setor que está buscando, a gente fala em tratar os dados de uma maneira mais adequada. É você transformar o dado numa informação. Como é que os teus técnicos fazem isso? É, o grande diferencial aqui, quando você fala em tratar os dados, a gente consegue verificar, armazenar esses dados. Hoje a gente já tem produtos lançados no mercado, que é o Lake IT, onde eu tenho todas aquelas informações armazenadas. Como é que eu posso consolidar isso? A gente tem todo um pilar de segurança, que a gente consegue garantir a integridade desse dado. Então, quando você pensa no dado, a segurança vem por trás e a gente garante, então nosso time está preparado no pilar de segurança. E, mais uma vez, a gente tem o pilar também de tratamento desse dado. Como é que eu vou tratar esse dado para atendê-lo ao cliente da Raquel, que está querendo fazer algum acesso personalizado? O cliente da Raquel precisa garantir onde é o melhor crédito para ele estar financiando. Então, a gente consegue fazer todo esse tratamento dos dados a partir da nossa base de dados e a partir de todo o pilar de segurança. Então, a gente tem esse cenário mágico dentro da Embratel, esse tripé, onde eu falo de segurança, onde eu falo do analytics, onde eu falo do tratamento desses dados e mais o pilar de armazenamento de cloud também que a gente tem. Então, a gente consegue falar, conjugar infraestrutura, dados com o IA, o tratamento do IA e mais o pilar de segurança. Então, esse acaba sendo o grande diferencial da Embratel. Então, o centro de competência de inteligência artificial da Embratel veio para agregar. Então, a gente, para garantir que a gente está pronta para o próximo nível, que a gente está pronto para fazer o diferencial junto aos nossos clientes. E aí